Pô, moleque, o gol é bate-cabeça do cara dentro da área, né, mano? O chute, você tá louco! Gol do Barroco, Samir! Numa bola que duas vezes foi cruzada, primeiro da direita no meio, depois da esquerda... Pô, foi um azar do militão do cara, a bola passa por ele duas vezes... O Brasil golpeou e o Samir marcou o segundo gol...